E aí, você está vendo que a música é a mesma? No outro vídeo passado, que eu falei de séculos 18, eu só vou ver a camisa, para você não encher o meu salto. Vou dizer que eu só uso a mesma camiseta, de só uso mesmo. Mas agora vamos falar das migrações do século XIX, entendendo sempre que migrações são temas que você tem no vestibular direto, principalmente agora, em que se fala tanto das migrações no Brasil, aí dos imigrantes chegando. Mas século XIX, nós vamos colocar aqui, deixe-me ver, um, dois, três grandes fluxos. O primeiro grande fluxo, que começa mais ou menos em 1850 e prolonga-se até 1930, é a saída de novos destinos para São Paulo, em busca do quê? Do ciclo do café. Então, o ciclo do café que vai dinamizar, que vai inserir o Brasil, no que nós denominamos capitalismo mundial. O segundo grande ciclo está ligado intimamente à guerra da secessão dos Estados Unidos, que se deu no período de 1861 a 1865, o governo Abraham Lincoln. E a pergunta que você faz é, o que tem a guerra da secessão a ver com um fluxo migratório brasileiro? Muitos nordestinos saem de suas áreas e vão para o Maranhão. E o Maranhão conhece, na realidade, o seu segundo ciclo do Autodão. O primeiro ciclo foi no século XVIII. Ele conhece o século XIX o segundo ciclo, porque na guerra da secessão, como o mundo sabe, o sul foi praticamente bloqueado de comércio para a Inglaterra. E o Maranhão, do período de 1860 a 1880, ele substituiu grande parte da produção norte-americana para os ingleses. Então, esse é o segundo grande fluxo, que vai de 1860 a 1880. E o terceiro grande fluxo, que vai de 1860 a 1890, é o fluxo para a Amazônia, devido ao ciclo da borracha. Inclusive, nós temos um vídeo aí falando sobre o ciclo da borracha. Muitos nordestinos, inclusive meu avô, parte lá, partem do Nordeste, no meu caso, meu avô partiu do Ceará e foi até as regiões do Acre ali, grande parcela da Amazônia. Então, entendam. Café, algodão e borracha. Os três grandes ciclos, os três grandes momentos econômicos do Brasil no século XIX. Então, fala conosco e fica escutando o somzinho de ó, que você vai se amar aí com a chance de me chamar de Deus. É nóis, filhão. Tamo junto.